Fala galera, tudo bom? Pinch aqui, vou dar algumas notícias rápidas aí pra vocês que querem saber algumas coisas sobre a rifa e algumas outras coisas aí dessa semana que foram importantes Primeira delas sobre o OnePlus 5 da rifa, ele já foi enviado há alguns dias viu galera, maravilha, finalmente a TomTop enviou Eu acabei pagando mais caro nele por ser pré-venda, mas já foi enviado, tá? Então infelizmente não vai poder ser o de 128 que eu gostaria, porque eu tive que comprar antes pra ver se a gente conseguia também ele antes Certo? Então é o de 64 mesmo, já tem acho que mais de uma semana que foi enviado, tomara que chegue logo As capas e películas eu comprei 3, já estão no Brasil, tá? Eu comprei bem antes, na mesma época lá que eu comprei o OnePlus eu comprei a capa Só que a capa já foi enviada e já chegou no Brasil, são 3 capas e a película eu não sei quantas eu comprei Beleza? Vai tudo lá pro sorteado e eu falei que também daria o meu fone KZ pra ele, tá? Promessa é dívida, tá feita aí a promessa Então, uma coisa bem legal, ó, saiu aí recentemente a análise da câmera traseira do OnePlus 5 lá no DXOMark Que é um site bem renomado de avaliação de câmeras e a pontuação dela é muito boa, galera É uma coisa que me alegra bastante, porque, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tá lá, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, 87, 87, ó, o P10 aqui Estão vendo? Então, é uma câmera aí que promete, que deixa a gente muito feliz A parceria aí, pelo visto, deu resultados, tá? O que me deixa triste nessa câmera Como vocês sabem, é a falta do estabilizador ótico aqui Tem muita gente falando que o estabilizador eletrônico resolve, não resolve Não consegue ser como um estabilizador eletrônico, ou desculpe, ótico, jamais Como eu falei no grupo, o único aparelho que me provou isso até o momento foi o Google Pixel O Google Pixel não tem estabilizador ótico e tem uma estabilização em vídeos muito boa Fora ele, não vi até hoje nenhum que não tivesse estabilizador ótico e tivesse boa estabilização em vídeos Inclusive, muitos tem o estabilizador ótico e não tem boa estabilização em vídeo Então, tem essa falha aí, o OnePlus 5, infelizmente, pra quem quer pegar ele pra filmar Beleza? Mas isso aqui me deixa muito feliz A gente tá vendo aí um monte de probleminhas com o aparelho Tomara que essa unidade que a gente vai pegar aí não venha defeituosa Então, próximo aí... Ih, saiu ao contrário Releve Mate 10, eu já tinha comentado lá no grupo Que... Esse ano a Huawei provavelmente iria lançar algum aparelho Com o próximo processador Kirin pra competir com o Snapdragon 835 E que a Huawei tinha prometido um processador com 8 nanômetros A gente sabe que o Snapdragon 835 tem 10 nanômetros E que a Huawei domina melhor essa miniaturização dos processadores Que traz, normalmente, mais desempenho, menos aquecimento e maior economia de bateria Vamos ver se virar um 8 nanômetros ou 10 nanômetros Mas eu acho que o Kirin 970 vem aí pra destruir Tomara E o Mate 10 tá prometendo ser um aparelho já com Esse estilo aí de tela Infinita, a bordo inteira Enfim, como quiserem chamar aí Estilo S8 Beleza? Eu não achava que ele viria já esse ano Achei que eles iriam deixar pro ano que vem ou fim do ano Mas... Tá previsto aí pra outubro, não sabemos quanto Beleza? Essa é uma notícia também Que interessa muita gente aí Porque o Mate 9 foi um dos melhores aparelhos Que eu vi até hoje na vida Completasso mesmo Beleza? Honor 9 da Rifa Eu também já tô adiantando o máximo que eu posso Então a capa e a película já foi comprada e já foi enviada Eu mandei mensagem lá no Facebook da Honor Porque no site deles eu não encontrei uma parte Pra fazer essas perguntas E eu perguntei lá eles Qual é a previsão pra banda 7 nesse aparelho? Até hoje não responderam E tem números lá Reservados, mas pendente de pagamento Vocês aí que não pagaram Eu vou liberar esses números Então fique ligado aí a galera que Ainda quer participar da Rifa Tranquilo? E o Doge Mix, galera Falei desse aparelho Muita gente me xingou Muita gente disse que Não era pra falar de aparelho sem ter ele nas mãos Eu concordo É uma coisa que eu não gosto de fazer Também falei isso no grupo E não ia fazer tipo de vídeo Sobre isso Vídeo sobre aparelhos que eu não tenho em mãos Mas vocês me perguntaram sobre vários aparelhos Aí desses intermediários pra baixo Que estavam sendo lançados Porque vocês queriam comprar e já estavam comprando Alguns compraram inclusive, não foi? E aí pra ajudar vocês Eu abri essa exceção E fiz um vídeo falando sobre aparelhos que eu não tinha em mãos E muita gente falou Ah, nada a ver Você nem tem um aparelho Você não conhece Beleza, galera Começa a assistir aí agora Porque começou a sair Unboxing e análise do Doge Mix Pode começar a assistir aí Unboxing e análise Procura ver isso aqui do aparelho Câmera, som, construção Sensor digital, sistema Vai ver o que você Vai achar no Doge Mix Eu não vou nem falar Pode assistir E tirar a conclusão de vocês Só deixa isso aqui, ó Eu avisei Beleza? Então, se te ajudou Deixa aquele like E vou ficando por aqui Valeu Um abração E aí E aí I aí E aí